A Sociedade Rural Jovem e membros da Ordem dos Advogados do Brasil realizaram o primeiro congresso de integração de direito e agronegócios. Aconteceu na Expo Engar. Agricultores, produtores rurais e pecuaristas precisam de profissionais jurídicos especialistas no agronegócio. O AgroJur promoveu uma integração entre o direito e o setor agrário na nossa região. Os produtores, muitas das vezes, buscam auxílio, buscam assessoria jurídica e não conseguem encontrar aquilo que seja de fato satisfatório. A nossa comissão tem por objetivo, consequentemente o nosso evento também tem esse objetivo, de trazer essa aprimoração de conhecimento, de aproximar produtores, empresas e advogados e estudantes de direito, consequentemente, para que eles todos, atuando em conjunto, consigam de fato trazer uma assessoria jurídica melhor, trazer confiança para o agronegócio, trazer segurança jurídica para toda essa relação. A primeira edição do AgroJur foi um sucesso e reuniu mais de 600 pessoas. Quem veio até aqui saiu na frente e conheceu um pouquinho mais sobre o direito agrário e do agronegócio. Ganha os acadêmicos que estão aqui. Nós temos profissionais de vários estados que eles estão prestigiando o nosso evento, profissionais já formados e ganha principalmente o produtor rural que vai ter aí uma mão de obra extremamente qualificada para atender às suas necessidades.